Ministério Saúde, alo socialização, decreto-lei nº 84 para 2022, fulano novembro, Rodihari Instituto Nacional Saúde Pública e Timor-Leste. Ministra de Saúde, Odete Maria Freitas, Bela ou Hatetem, decreto-lei nº 1, nulo racinhado, barra rinrua rinrua nulo racinhua, fulano novembro, discute o nome do Parlamento Nacional, não é tão a promulgação se Presidente da República. Agora estamos no processo de implementação. Rodihari Instituto Nacional Saúde Pública e Timor-Leste. Também, Ministério de Saúde criou na equipa instaladora IDA. Rodihari, alo socialização para funcionários no profissional de saúde SIDA. Já foi em Tama para o processo de implementação. Identifica patrimônio, instituição de Sarnibema, não é que se tem serviço a motor ou em MERS, não é que se tem serviço a saúde pública, todos os serviços a ser na armada, mas também se tem tempo, a propriedade socializa, não é que se tem funcionário. Enquanto o Instituto Nacional de Saúde Pública Timor-Leste se envolve o Instituto Autônomo Tolo Hanessan, Laboratório Nacional, Instituto de Saúde Pública, no nosso Instituto Nacional de Saúde. Sérgio da Silva, RTTL Sérgio da Silva